O casamento com a Honda é perfeito, de Senna em inglês aos emocionados japoneses. A seguir o próprio presidente da companhia ergue os braços do brasileiro, a grande arma de marketing da empresa. A Fórmula 1 vive de promoções, mas não consegue também se afastar de sua complicada política. Nesse momento, em plena exposição do carro, estão reunidos Ron Dennis, Ayrton Senna e Max Mosley, o novo presidente da FISA. E é claro que mesmo sem estar lá dentro, Balestre está sendo muito comentado. Foi um encontro casual, garantem eles, sem convencer. Na saída, eu pergunto ao diretor da McLaren, Ron Dennis, o que foi discutido. Dennis diz que colocou ao novo presidente da FISA, que espera que a política da entidade se modernize e deixe o estrelato para os pilotos. Quanto a McLaren, ele espera que no próximo ano, não cometa tantos erros como nessa temporada. Que erros foram, pergunto? Eu acho que a partir do grande prêmio do Canadá, a equipe dormiu no sucesso. Tenho que admitir isso. Minha equipe nessa parte do campeonato deixou de evoluir, principalmente na aerodinâmica. Felizmente, acordamos a tempo. E chegou o momento de ouvir o novo presidente da FISA, Max Mosley. O homem que surpreendeu o mundo, encerrando a era do ex-nazista Balestre. Eu pergunto qual o seu estilo, consenso em uma administração moderna, ao invés de ficar dando ordens. Qual a sua opinião sobre o desabafo de Senna, que pôs a vitória no Japão? Eu realmente não quero discutir esse assunto. Mas o senhor acredita que Senna possa ser punido por Balestre? Não quero discutir essa matéria. Acho que não é minha função comentar esse tipo de questão. Não sou parte da comissão disciplinar da FISA. O senhor se descreve como uma pessoa democrática e liberal. Na sua administração, seria possível aos pilotos dizerem o que sentem? Ninguém neste mundo pode dizer o que sente. Por quê? Existem leis, limites. Levei algumas bordoadas. E algumas delas marcaram muito. Como a de 89, uma de 90. E eu apenas fiz uma comparação dos campeonatos que eu venci até hoje, quando fui perguntado. Inevitavelmente eu tive que falar sobre 89, sobre 90. Agora, eu jamais falei em momento algum que provoquei um acidente. Em 89 houve uma colisão entre o Prost. Isso deu o campeonato a ele automaticamente, e depois todos os problemas que existiram no verão seguiam. Em 90 a gente se encontrou na mesma pista por uma decisão do campeonato, e a situação foi inversa. Só que, devido a uma série de circunstâncias, antes da largada, eu me vi numa posição que eu estava lutando por um título. E, portanto, o jogo era grande, era pesado. E eu largando na pole, estabeleci para mim mesmo que eu iria jogar duro. E, com isso, estabeleci uma estratégia, uma tática de corrida, a seguir. E nessa estratégia, nessa tática, eu jamais esperava que o Prost fosse tentar entrar na minha frente, na primeira curva. Ele ia, lógico, ele ia tentar, mas não numa situação de risco, de acidente. Jamais ele fosse dividir comigo, porque ele não podia fazer isso, naquela situação que ele tinha no campeonato, ele não podia. E eu errei nessa minha avaliação, porque ele jogou também tudo ali, na primeira curva. Do farol verde, na primeira curva, ele também jogou todo o campeonato. Quando só ele tinha a perder, no caso que desse errado. E, como resultado disso, a gente teve uma colisão. E, em Suzuka, eu apenas relatei isso. É parte do meu meio ambiente, é parte da minha profissão, que a gente encontre aqueles que são neutros, aqueles que são até a favor, e aqueles que são contra. E, talvez, eu dei uma oportunidade àqueles que são contra, de usarem esse episódio, para tirar um pouco o brilho da conquista de 91. A gente vai vivendo, aprendendo. E essa é mais uma situação, mais um episódio que eu aprendi. Afinal de contas, você podia ou não ter evitado o acidente de 90? Poderia, desde que eu achasse que o Prost ia entrar à minha frente. Você se arrepende da sua declaração? Não, eu não me arrependo, porque... A gente tenta sempre acertar. Procurando acertar, a gente também comete alguns erros. A mente do super campeão. Onde está a diferença entre Senna e todos os outros pilotos? Os seus adversários acham que a diferença entre um grande piloto e Ayrton Senna, é que o Senna pensa em automobilismo 24 horas por dia. Isso é verdade? Eu trabalho muito, Cabrini. E eu sou uma pessoa que acredito que, através do trabalho, do empenho, da dedicação, a gente alcança aquilo que desejo. Se eu conseguir todos os títulos, todas as conquistas e os recordes na minha carreira, não foi sentado, olhando para o céu, esperando que caísse dali. Foi trabalhando, foi me empenhando. Você parece ter uma certa obsessão pela vitória. Isso é verdade? Não, eu tenho um desejo muito grande de vitória. Não concordo com o termo obsessão. Tanto é que, depois de uma corrida muito disputada e de colocar ali todo um empenho para vencer a prova, eu, ao final do grande filme do Japão, abri mão daquela vitória. Se eu fosse um obcecado pela vitória, duvido que eu tivesse forças e uma atitude de abrir mão dessa vitória. Então, o objetivo meu, na minha profissão, é vencer. Essa é a razão de todo o exercício que envolve a preparação, a dedicação que eu tenho. Agora, a obsessão é um pouco diferente. O que é a obsessão? A obsessão chega a ser uma doença. E eu, de forma alguma, acho que eu tenha qualquer tipo de doença por vitória ou por qualquer coisa. Eu corro porque gosto. Corro porque me preenche. Adoro o desafio. O desafio da vitória é um grande desafio. E o exercício todo, na minha profissão, é a vitória. Será que você agora não interpreta essa questão de vencer, essa questão da perfeição de uma maneira diferente do que você interpretava antes? Será que você não evoluiu nesse aspecto? Eu procuro evoluir em tudo que faço, constantemente. Aprender, para mim, é um processo constante e um desejo constante. Portanto, eu, com certeza, evolui muito como piloto, aprendi muito como piloto, através desses ônus todos que eu estou competindo. E, com certeza, evolui também como pessoa. E espero continuar nessa balada por muito tempo. Qual foi essa evolução como pessoa? Uma certeza maior das minhas limitações, das minhas qualidades, dos meus defeitos. Uma segurança maior daquilo que realmente é importante para mim, o que não é tão importante. Eu acho que existe um processo constante de você se autoconhecer. E, à medida que você vai conhecendo melhor a si mesmo, você vai evoluindo. Para o Becão, qual é a principal qualidade do Ayrton Senna? Determinação. E amor por aquilo que eu acredito. E, para o mesmo Becão, qual é o defeito do Ayrton Senna? Às vezes, um pouco cabeçadora. A autocrítica. Ron Dennis declarou que, no próximo ano, espera que a McLaren não cometa os mesmos erros dessa temporada. Que erros foram esses, na sua opinião? Bom, acho que todos nós, da equipe McLaren, Honda, cometemos alguns erros durante esse ano. Incluindo o piloto. E o desejo, no futuro, é acertar mais. Fazer melhor. Acho que a mensagem é essa. E qual foi o erro, especificamente, na McLaren? Foi no conceito do carro. Na aerodinâmica, o conceito já foi, de início, um conceito muito conservador. Atrasado. E que limitou a performance do nosso carro durante toda a temporada. E os erros do piloto? Quais foram? O piloto foi que... Na época de... Espanha... Procurei adotar um estilo Com demasiada cautela. Muito conservativo. E... Com o resultado... O resultado não foi muito bom. No final da corrida, foi um quinto lugar. Foi a pior colocação que eu tive durante o ano inteiro. E foi um resultado... Por eu ter adotado uma estratégia de corrida. Conservadora. Ali foi o meu grande erro. Da temporada. É. Foi uma performance tão diferente. Que as pessoas chegaram até a chá. Que havia uma armação para terminar em Suzuka. É. Sonho. Existe armação em Fórmula 1? Esse aspecto... Absolutamente... Sonho. Não existe nada de verdadeiro. Porque as pessoas acham que é o dinheiro que manda. Mas isso é ilusão. Todos nós tentamos ganhar o campeonato o quanto antes. Piloto, equipe. Fábrica de motores. Patrocinadores. O desejo do campeonato está acima de qualquer suspeita. De jogo, de armação, coisas desse tipo. Pode parecer um absurdo. Mas um número considerável de pessoas no Brasil. Depois que você parou de ganhar corridas, né? Após as quatro primeiras vitórias. Mas um número considerável começou a dizer que era uma armação para o campeonato. Não perdeu interesse. De onde vem esse tipo de opinião? Porque é impressionante como esse tipo de opinião foi colocada no Brasil. Vem da participação do público na torcida pela gente. Para que a gente consiga vencer. E quando isso não acontece, vem uma certa frustração e especulação. Daí em diante, toma conta da imaginação das pessoas. Existem coisas na Fórmula 1 que o público não fica sabendo? Existem. Como existe em qualquer tipo de atividade. Nem tudo é publicado. Nem tudo é revelado. E isso... É uma coisa normal. Faz parte da vida de todos nós. Os inimigos. Balestre e Proust. Sempre foram ossos duros de roer. O que essa perseguição do Balestre mudou em você? Isso foi passado. E não foi um passado muito feliz. Mas foi um... Faz parte da minha história. Faz parte da história da Fórmula 1. Falar do inimigo Proust sempre incomodou o brasileiro. Mas nesse dia, ele quebrou o gelo. Durante essa temporada, você evitou alguns temas que talvez agora você possa comentar. O que significou, por exemplo, aquele cumprimento a Alan Proust na Hungria? O fim de hostilidades entre nós dois. Início de uma amizade ou de um período de tolerância? Eu acho que uma necessidade de uma convivência... Mais profissional que nós dois. Mas o rival desse ano foi mesmo o Leão Inglês. Um louco, um showman, um adversário disposto a tudo. No grande vivem de Portugal, eu evitei em duas ocasiões um acidente com ele. Acima do que deveria. Mas consegui. Eu percebi o perigo, consegui evitar. A amizade ou a tendência de conviver com as crianças cresce, pelo menos vem crescendo em mim. E hoje, a minha afinidade com as crianças é maior do que foi o que era há anos atrás. E você quer que seu filho seja envolvido também na Fórmula 1 ou nem pensa nisso? Tem tanto chão pela frente, Cabrino, que eu não tenho a menor ideia. Certo. O que é que você gostaria que o seu filho, quando você o tiver, copie do Ayrton Senna? Não copie nada. Que ele seja ele mesmo. Ayrton Senna hoje é uma pessoa que tem uma força política grande. Qualquer coisa que você disser, vai ter um peso político enorme. Como é que o mesmo país que é capaz de produzir um Ayrton Senna, produz também recordes de mortalidade infantil? Como é que você convive com essa contradição, tendo a oportunidade de ter o peso que você pode ter em qualquer declaração, em qualquer atitude que você tenha? Olha, o país é o país de todos nós. Ele hoje tem dificuldades, como sempre teve dificuldades. E ele é o resultado da nossa própria sociedade. Eu acho que entre todas as coisas erradas que acontecem na nossa terra, muita coisa boa passa despercebida. E eu procuro ser otimista. Eu gosto do Brasil, é lá que eu nasci, lá eu cresci. E lá eu gosto de estar quando eu tenho tempo. A gente tem que conviver com as dificuldades da melhor forma possível. E em certos momentos, podendo dar alguma contribuição, seja pequena, seja lá qual for, mas uma contribuição. para melhorar um pouquinho a situação de todos nós. E eu tenho plena consciência disso. e em ocasiões procuro participar nesse sentido. Só que o Brasil é um país jovem, desordenado, e que ainda vai precisar de muito tempo para eventualmente entrar nos eixos. Brasileiro, tricampeão, herói, ídolo. O beco da Zona Norte está cada vez mais próximo do mito Senna. Um piloto super dotado, determinado, ousado e técnico. E o ser humano também vai acumulando vitórias. Se permite erros e se permite emoção. Um homem além dos limites.